é o poder quente lucas nós estamos aqui na cozinha é vídeo de comida quente fria congelada versus quente só que não é qualquer comida não ela é guloseima é não sei né se for congelada vai ficar um pouco difícil né tem coisa assim que combina ser congelado mas tem coisa que não combina tem coisa que combina ser quente tem coisa que não combina se você gostaria de comer o que sorvete congelado tem que ser quentinha pipoca né vamos começar lá vamos lá então feste os olhos aí que eu vou preparar aqui pronto gente tá aqui tem um que tá congelado e tem outro que não tá o que não tiver congelado que a gente vai fazer a gente vai colocar bem aqui no microondas para deixar bem quentinha tá certo jovem pô jovem pô qual tu vai querer laila esse ou esse e aí lucas só sobrou esse mora lá três dois um chocolate toca aí qual congelado gente mostra aí bom tá congelado eu acho que nós também uma olhadinho então olha aqui ó olha o gelo bate assim ó eu achei o teu o meu tem que ser quente agora eu vou esquentar aqui gente eu vou colocar bem aqui bora de derreteu do o meu deus que ele não tá congelado gente tá fumaçando aqui é porque chocolate meu deus meu deus lá de 10 segundos olha a cozinha tá fumaçando para abrir aqui gente queimado como é que eu vou comer isso meu bem congeladinho tá bem quentinho hein gente não tem como é isso aqui ó laila congelado dá para morder eita vai quebrar o dente gente não tem condições de comer isso aqui tem que comer mas me dá um garfo tem que comer isso aqui tá muito quente gente gente chocolate queimado é horrível não 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 é de tão quente que queimou ai quero ver se não dá lá ela vai ser assim pode comer esse cantinho aqui gente tá muito quente gente quando eu comecei a ver aqui não tem uma fumacinha nossa defumou no chocolate ai horrível tô com gosto de queimado até a parte que ainda tá queimada ah não gente ah não poxa quem deu bem esse desafio era para ser o vulcão mas no final porque eu acho que o chocolatezinho quente ia ser bom né era gente não tem fumaça subindo aqui é porque acho que eu abri a fumaça que já tava presa lá e o pai eterno ai me estraga minha casa meu que roda vamos então pronto gente aqui ó na segunda rodada eu juro que eu não vou queimar no microondas só vou esquentar tá tá então vamos lá só quem pô ai quero quero só quem pô quanto vai querer lá e lá e aqui tá gelado eu também tô gelado então abre vamos abrir eu sei qual é o congelado mas eu quero ver se ele dá pra perceber aí eu acho que a gente tem que pegar uma colher aqui ó eu sei qual é o congelado qual é é o teu lá e lá o meu tá ele é assim ele é grossinho é ó o meu tá normal é cremoso não não é pra comer então você vai comer quente e quem gosta de algo de gente ai não vai queimar abre lá ela demora muito pra abrir calma agora tá congelado eu gosto assim congeladíssimo agora gente vamos dar uma esquentadinha no do lucas tá bom vou colocar 10 segundos que eu acho que o o sorvete da laila ai eu gostei não achei muito vai vai derreter a vasilha espera que não pegue fogo olha o da laila gente mas tem que comer tem que comer calma tá derretendo ó tem um negócio aqui ó tem que colocar isso aqui ó que tá congelado também esquentou lucas não ficou que ficou quentinho mas não ficou queimado gente tem orgulho quente é ai que nojo mas dá dor de barriga e ai loucas ai horrível eu amei o meu acho que quem ganhou essa parte foi eu ai meu gente eu acho que o iogurte não tem que ser nem congelado nem quente mas congelado acho que é melhorzinho né não gente quente não dá sabe o que parece leite quente ai parece não parece leite coalhado sabe e aí laila não eu amei meu achei bem gostoso olha aqui que delícia só que não próxima rodada vamos pro próximo tá gente próximo jovem pô ai até que enfim posso escolher escolher esse aqui três dois um toca deles meu tá frio meu tá normal esse é o gelado tá congelado sim tá congelado nossa tá muito congelado é o meu mas é quentinho 10 segundos tá 10 segundos gente será que vai queimar e ela só tira gelado ai lucas não derreteu nada vou botar mais 10 tem que ficar quentinho olha ali ela já tá sentindo o cheiro será que vai queimar vai acabar já olha não não queimou ó agora tá vendo ó olha ali ó tá derretidinho ó hum agora gente eu vou comer o meu gente agora sim hein ai queimei tá quente tá duro tá duro o teu laila não deu não ficou gente olha isso aqui ó derretido com congelado não dá né laila já pensou o marshmallow aqui em cima ponto pra mim né ótima rodada eu não gosto de chocolate na geladeira o paulo adora colocar chocolate na geladeira eu gosto eu gosto eu gosto é o natural eu gosto na geladeira mas neste caso aqui como a gente lembra o marshmallow ou os morros prefiro quentinho né então tá bora pra próxima gente aqui olha pode olhar eu já esquentei porque esse daqui tinha que esquentar antes já tá tem até um gelado e um quente aí jovem pô aí eu escolher este o que é isso gente é o que eu tô pensando um picolé um picolé nossa aila acho que o teu meu é rápido né ó olha aqui gente é o ituzinho não sei se você quer chiclete tem que ser grande né gente mas tá gelado ainda mais ou menos né olha aqui olha aqui olha 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 o do lucas olha a diferença é babalua gosto de babalua já tem um meladinho do meio né é babalua agora toma aqui ó laila não me dá uma colher tá derretido tá aí ó vai dar dor de barriga tá ali a colher olha no coisador iogurte é assim que se toma sorvete quente gente picolé quente não tá bom pra mim né gente eu não sei que dia vai tá esse vídeo no ar mas hoje o dia que a gente tá gravando é o dia internacional do sorvete o lucas está comemorando dia do sorvete o sorvete congelado próxima rodada pronto gente tá pronta a próxima rodada e aí Lucas qual tu escolhe eu acho que antes eu fui nessa daqui agora eu acho que eu vou nessa mas a minha intuição tá falando pra ir nessa gente guloseima quente ou fria hein atenção três dois um essa aqui é a gelada que pega tá congeladinho vai ter que esquentar agora o da laila vai ter que esquentar coloca aí no prato é 10 segundos coloca aqui no prato primeira vez que acho que a laila vai comer uma quente ah não ela comeu ainda agora o sorvete o sorvete eu errei vamos lá 10 segundos é de paçoca esse hum que delícia ó laila esquentei tá quentinho não tá queimado né né agora come aí pra ver meu tá bem gelado tá não é muito bom não fica durinho por dentro eu me dei bem nessa hora mostra aí laila deu pra dar uma derretidinha assim por dentro? não mas tá muito quente ou tá morno? tá morno quer que esquente mais? quero ver bora esquentar mais bora ver tá laila esquentei mais vê como é que fica nossa tá muito perfeito tá derretidinho por dentro ah eu só sei como é que vai ficar bom isso aqui hum deixei meu picolé aqui ó hum lucas meu Deus picolé picolé de esquete com tubete de paçoca gente derretidinho por dentro cadê? hum não dá pra focar hum assim fica bom? bom vamos pra próxima? hum pronto gente a última rodada está aqui hum hum lelinho vamos lá qual a tua escolhe? meu tempo esse ou esse? esse tá 3,2,1 3,2,1 eu acho que o meu gondelano tá na vasilinha achei que ia estar nublado ai meu vai ser quentinho olha gente bora esquentar o do lucas apenas 15 segundos ai eu acho que uns 20 que vai ficar bem quente lucas 20 segundos pronto lucas eu acho que deu uma boa derretida se não tiver queimado tá bom não queimou o cheiro tá bom hein ficou cheiroso bora bora ver lá bora ver como é o congelado vai lá Laila ai nossa senhora congelou o recheio mas o que tá com o meu rosto? o meu ficou muito quente ai olha bem molinho ai Laila não deixa não Laila fica bem molinho olha Laila ela tá do do duro ai eu gosto tá ela nunca vai dar o braço a torcer ela sempre vai dizer que gosta é sério tá cagado ela diz que tá bom bosta congelada ai que delícia olha gente não sei se não vou queimar a língua vai lá quente gente parece que foi o jeito agora ganhei né ganhei o nada gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado porque a gente amou né Laila a gente amou ficar experimentando quente e frio e se vocês quiserem mais desafio de comida guloseima quente e frio deixa aí nos comentários né Laila né Laila né Laila né Laila né Laila oh my god beijos oh super beijos tchau